Oi gente, desculpa não ter tido vídeo nos últimos dias, mas é por causa que eu tava muito cansada e ontem foi o meu aniversário E hoje não teve tempo de eu fazer vídeo, porque eu tava muito cansada do meu aniversário Eu acabei de juntar, tô morto, mas gente, eu juro que amanhã, no próximo sábado e domingo, eu vou postar dois vídeos Se for vídeo amanhã, eu vou postar um na segunda e um na terça Um na segunda e outro na segunda, do mesmo jeito, pra adiantar o décimo da terça, tá gente? Então é isso, falou E até segunda, terça ou sábado e domingo Então é isso, falou